Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos aproveitar um pedacinho, uma barra de calça jeans. Eu vou utilizar o nosso molde do chaveiro, da parte da régua dois em um. Se você não tem a régua, não se preocupe, que eu vou te passar as medidas também. Eu vou riscar de uma forma bem fácil. Tá, Rosa? Eu não tenho essa régua. Não se preocupe, eu te passo a medida. Pra você ver que qualquer retalho dá pra você fazer essa peça aqui, que fica um mimo. De uma forma bem fácil. Passei uns dias aí sem gravar algumas aulas, né? A família se recuperando. Agora, estão todos bens, graças a Deus. E agora, voltamos com novas aulas. Aqui, eu só trouxe ele nudinhas. E vamos fazer uns detalhes nesse jeans também. Então, além de ser nudinhas, nós vamos colocar uns detalhes. Pra ficar ainda mais legal a nossa peça. Essa régua dois em um aqui, esse molde do chaveiro, faz parte da nossa régua dois em um. Que está à venda aqui na lojinha do Canal da Rosa. Assim como vários outros materiais com alças, zíper, nóio acoplado, manta R1. Várias peças à venda aqui na lojinha do Canal. A medida do corpo é 12, essa parte menor, 12 por 15. Que vamos recortando. E se você fizer, não deixe de marcar e postar lá no Instagram. Não deixe de marcar aqui o Canal da Rosa, Canal da Rosa Oficial, lá no Instagram. Ou mesmo o meu Instagram pessoal, que é arroba rosaelena.bh. Então, sempre que você fizer uma peça aqui do canal, me marca lá no Instagram pra eu ver. Pronto, recortamos. Eu vou fazer essa peça toda na máquina doméstica, tá? Todo recortado. Agora, nós vamos colocar uns detalhes. Aqui, eu vou repassar as medidas. Nossa peça, ela tem 12 de largura. E 15 de altura. Aqui, você vai dobrar ao meio. Pra ficar mais fácil, né? Porque assim você faz a marcação só uma vez dos dois lados, com tecido dobrado. 2,5 por 3. Então, agora, vamos adicionar algumas coisinhas aqui pra diferenciar o nosso jeans. Aqui eu vou colocar uma etiqueta. Lembrando que ela tem que ser nessa parte aqui, olha. Entre esse quadradinho. Porque essa parte aqui é da caixinha de leite. Então, eu vou posicionar ela aqui. Vou costurar. Então, se você quiser colocar um ovo, embordando, alguma coisa tem que ser nessa parte. Essa máquina que eu estou utilizando é uma 15PG da Japão. Essa máquina é muito forte. Sempre que me pedem indicação de máquina doméstica, eu indico essa daqui. E tem cupom de desconto aqui do canal, lá no site oficial da Janome. O site oficial é janome.com.br. E o cupom de desconto é canal da Rosa. Vou utilizar aqui uma renda. Uma rendinha. Se você quiser, você pode utilizar aquela cianinha também. Vou colocar ele aqui em cima. O meu tá até um pouquinho dobrado. Mas eu vou colocar ele bem próximo. Porque aqui, na hora que eu pregar o zíper, ele vai passar em cima dessa beiradinha aqui da minha renda. Vou costurar ela aqui. É um detalhe simples, mas que vai fazer toda a diferença na nossa peça. Que eu estou pregando uma renda, mas se você não tiver renda, você pode colocar um retalho de outro tecido. Um pedacinho de viés que estiver sobrando aí na sua casa. Qualquer coisa desse tipo já vai diferenciar bastante a sua peça. E às vezes é um pequeno detalhe que agrega um valor que pinta na sua peça. E acaba tornando a peça única, né? Essa minha renda, ela tem a medida, se você quiser fazer igualzinho a minha, de um centímetro e meio. Eu vou pegar um zíper, vou utilizar o zíper fino, esse é de três milímetros. Precisamos somente de doze centímetros de zíper. O meu aqui está um pouquinho maior. Esse eu só preciso de doze centímetros. Vou pegar ele frente pra baixo. Agora eu vou virar pra rebater essa costura. Agora eu vou virar pra rebater essa costura. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Este zíper aqui também tem ele à venda na lojinha aqui do canal. E continua com o mesmo preço desde o lançamento da lojinha. De apenas oitenta centavos ao metro. E o cursor pra este zíper, que é o cursor fino, né? Pro zíper número três. Está apenas vinte centavos a unidade. Algumas pessoas perguntam, ó, você tem pedido mínimo pra fazer na lojinha? Não, não tem pedido mínimo. Não tem quantidade mínima pra compra, tá? Você compra o que precisa. Então, quem estiver precisando de alguma coisa, dá preferência aqui na lojinha do canal da Rosa. Eu envio pro Brasil inteiro. Basta mandar mensagem neste WhatsApp que aparece aí na tela e solicitar o catálogo. Aí, quando você mandar mensagem, você já manda o seu CEP também pra eu já fazer o cálculo do frete pra você. Porque assim já agiliza, né? Pra não precisar mandar outra mensagem solicitando o frete. E agora, feito isso, eu vou nivelar os dois pra fechar. Colocar aqui o meu cursor. Lembrando que ele sempre abre da esquerda pra direita. Então, se aqui tem a etiqueta, aqui que é o meu lado direito, né? O meu lado da frente. Corto um pedacinho da cremalheira pra montar o meu zíper. Essa é a forma mais fácil. Tem outras formas também de montar o zíper, né? Eu monto assim, eu acho o jeito mais fácil de montar. Passo um pedacinho, depois encaixo o outro, seguro os dois aqui atrás e puxo. Ó, montei, tá tudo alinhado, eu fecho ele todo. E passo novamente, que é pra, na hora que eu for costurar, tá tudo fechado e mais fácil. Seguro e puxo. Agora, eu posso tirar esse alfinete e vamos desvirar. Aqui, como nós estamos fazendo uma mini necessaire, uma micro necessaire, na verdade, eu vou colocar também uma alcinha de chaveiro. Vou pegar aqui 15 centímetros de cordão. 15 centímetros. Pegar aqui uma argola de chaveiro. Fiz dessa forma. E vou posicionar ela aqui no meio, do lado de onde está fechando. Aqui, como eu diminui um pouquinho mais na costura, você viu que meu zíper ficou mais próximo, ele ficou menor um pouquinho essa parte de cima da parte de baixo. Aqui, quando ela fica dessa forma, o formato final dela vira quase que uma mini necessaire trapézio. Então, aqui, eu coloco ele bem próximo do centro, divido para os dois lados. E aqui, eu vou fechar. A distância de um pezinho de máquina. E aqui, do outro lado, a mesma coisa, divido ao meio, que vai sobrar um pouquinho para cada lado. Um pezinho de máquina também. Vamos cortar o excesso. Corto o meu zíper. Aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Só cortar a pontinha. Desse jeito. Só assim. Agora, antes de costurar, eu vou passar um zigue-zague nessa parte. Para fechar ainda mais, para não desfinhar. Deixa eu cortar mais um pouquinho desse excesso do zíper. De um lado e do outro. Passei meu zigue-zague. Se você quiser, também, você pode fregar um viés nessa parte. E agora, vamos abrir a nossa caixinha de leite. E fazer o fechamento. E eu fecho tudo para depois fazer o meu zigue-zague. Lembranquei essa emenda que sempre vai ficar para baixo. E não reprocesso também sempre no início e no final. E aí Agora, eu mando daqui. Vamos para o zigue-zague. E aí E aí E aí E aí Vamos ver como ficou o resultado do nosso passo a passo de hoje. Corta os excessos de linha, tudo que tiver de excesso, então, já desvira a sua peça. Acerta os cantinhos. Veja só que fofurinha que fica esse chaveirinho. Que lindo. Vou colocar aqui as moedas. Cabe também uma nota dobrada aqui dentro. Veja só que lindeza. Eu vou colocar uma chave. Veja só que lindo esse chaveirinho feito com um retalho de jeans. Veja que lindo. Que coisa mais lindinha. Deixa eu acertar aqui as furadinhas. Aqui esse não foi estruturado, né? Nada estruturado. Somente o jeans. Sem tecido de forro. E ficou lindo. Ficou a coisa mais linda. Eu gostei bastante do resultado. E você? O que você achou? Comenta aqui. Amiga, a sua opinião. Lembrando que nós utilizamos a régua dois em um. O gabarito do chaveirinho. Aqui no retalho de jeans. Veja só que fofinha que ficou. E o resultado foi isso. Você pode fazer em qualquer material. Que ele fica excelente. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, essa máquina que foi utilizada aqui é uma 1522PG da Janome. Uma máquina excelente. E pra quem quer participar do nosso sorteio Máquina e Acessórios. Eu estou sorteando uma no modelo 1522. Ela é idêntica a essa. Ela é 1522 também. Porém, é a RD. Ao invés de rosa, ela é vermelha. Então, é uma máquina doméstica. É 1522RD. E mais vários acessórios de costura. Dentre eles, balancinho com matriz e botões. Mini ferro de passar. Kit e patchwork. Kit com alças e zíper. O valor do bilhete é apenas R$4. Então, se você quer participar desse sorteio, clica no link que está aqui na descrição. E adquira o seu bilhete pra participar de mais um sorteio. Neles, são 5 chances de você ganhar. Se ainda não adquirir o seu bilhete cor, que ainda dá tempo. Neste daqui é o sorteio Máquina e Acessórios. Será uma máquina de costura no primeiro prêmio, mais 2 metros de nylon acoplado. Um kit balancinho, mais botões e matriz do botão tic-tac. O RITAS número 12 no segundo prêmio, com mais 2 metros de nylon acoplado. Terceiro prêmio. Teremos aqui um mini ferro de passar e uma mini tábua, mais 2 metros de nylon acoplado. Quarto prêmio, kit patchwork, mais 2 metros de nylon acoplado. E quinto prêmio, alças, zíper, ferragens e mais 5 metros de nylon acoplado. Este daqui é o nosso sorteio Máquina e Acessórios. E já estamos aproximando de 20% dos bilhetes vendidos. Esse é o nosso sexto sorteio. E o sorteio será realizado assim que chegarmos em 100% dos bilhetes vendidos. Corre que ainda dá tempo de participar desse também. Quem sabe você está aí no seu dia de sorte, hein? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.